Nave importada, pinta de playboy Nós é os da nave que quando chega destrói Nave importada, pinta de playboy Nós é os da nave que quando chega destrói E quando nós passa, elas gritam nós Nós é os da nave que quando chega destrói Digestroy, digestroy, digi-digi-digi-digestroy E quando nós pede, elas dá pra nós Nós é os da nave que quando chega, destrói Digestroy, digestroy, digi-digi-digi-digestroy Nave importada, pinta de playboy Nós é os da nave que quando chega, destrói Nave importada, pinta de playboy Nós é os da nave que quando chega, destrói E quando nós passa, elas gritam nós Nós é os da nave que quando chega, destrói Digestroy, digestroy, digi-digi-digi-digestroy E quando nós pede, elas dá pra nós Nós é os da nave que quando chega, destrói Digestroy, digi-digi-digi-digestroy